Vamos agora para a capital? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. A gente começa aí a semana com notícia boa, porque a onça-pintada que foi resgatada na região do município de Miranda, no Pantanal Sul-Mato-Grossense, que estava ali fugindo dos incêndios no Bioma, foi solta após mais de 40 dias de tratamento e recuperação no Crás. O Centro de Reabilitação de Animais Silvésicos, que fica aqui em Campo Grande. Essa onça, que recebeu o nome de Miranda justamente por conta do município, passou pela última bateria de exames e curativos no Hospital Veterinário Haiti, e em seguida retornou ao seu habitat natural. Agora ele está livre em uma área de refúgio ecológico justamente lá no município de Miranda. Essa área tem mais de 53 mil hectares de extensão e oferece aí as condições ideais para que a onça-pintada se readapte ao ambiente, após esses dias de tratamento intensivo. A Miranda tem cerca de dois anos e tinha sido avistada com dificuldades para caminhar. Ela estava com as patas queimadas justamente tentando fugir do fogo que atinge o Pantanal. E essa onça então acabou se tornando um símbolo, né, Ana, da luta desses animais para sobreviverem aos incêndios que estão atingindo o Pantanal. Felizmente agora ela passou por esse período de recuperação com curativos, com esse tratamento, também passou por uma dieta reforçada para ganhar peso. E agora felizmente ela volta ao seu habitat saudável e em segurança. Ana. E agora felizmente ela volta ao seu habitat. 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 Obrigado.